Notícia pra você ligado na nossa programação, olha só hein, passageiros ficam assustados após avião arremeter lá em Salvador, é a notícia que eu trago pra você. Passageiros que estavam em um voo da Latam, que havia saído de Belo Horizonte, ficaram assustados após a aeronave precisar arremeter, ou seja, cancelar um procedimento de pouso. E voltaram a subir quando estava chegando no aeroporto de Salvador no fim da tarde do último sábado, dia 20. A advogada Marcela Esteves relatou que foram momentos assustadores, abre aspas, duas pessoas vomitaram e crianças entraram em desespero, olha só, foi pânico geral, fecha aspas, diz ela. Que voo terrível, desabafou uma outra passageira nas redes sociais. O incidente aconteceu após a aeronave da Latam, um Airbus A321, de prefixo PRXPG, que fazia o voo LA3883 ter seguido para o pouso enquanto havia uma outra aeronave na pista. Segundo a FAB, quando o avião da Latam estava a cerca de 500 metros da pista e pouco mais de 300 metros de altitude, foi orientado a cancelar o procedimento e voltar a subir e esperar a pista ficar livre para então pousar em segurança. Em um vídeo publicado por um passageiro nas redes sociais, o piloto pede desculpas aos passageiros pela manobra, abre aspas, eu sinto muito pelo imprevisto e em poucos minutos estaremos então pousando em Salvador, agradeço a compreensão, fecha aspas, diz ele. Segundo especialistas, o procedimento de arremetida é comum na aviação e não oferece nenhum risco para os passageiros ou tripulação da aeronave. Por meio de nota, a Latam informou que o piloto descontinuou o procedimento de aproximação e pouso devido a restrições operacionais na pista do aeroporto de Salvador. A aeronave pousou normalmente em total segurança no aeroporto da capital baiana às 16 horas. A companhia ressaltou ainda que a manobra é um procedimento de segurança comum na aviação previsto em diversas situações e que segue as mais rigorosas normas de segurança da aviação. Que coisa, né? Só a empresa não pediu desculpas por mandar pousar um avião enquanto o outro estava lá manobrando, né? Que coisa lamentável. Algum estagiário deve ter perdido o emprego, né? Que coisa séria, né? Erros que acontecem na nossa aviação. Passageiros ficam assustados após o avião arremeter em Salvador.